Olá meus amigos seguidores da página Roberto Lira no Facebook, Youtube e Instagram, meu forte abraço todos vocês, muito obrigado pela audiência, obrigado a Deus por tudo em primeiro lugar e a gente já traz informações da área policial direto e reto para a notícia policiais militares na viatura 7563 composta pelo sargento Sales e soldados Vieira e T. Silva com o apoio da viatura 7621 formada, composta pelo cabo R. Mourão e o cabo Renato efetuaram a prisão na manhã de ontem na cidade de Monsenhor Tabosa de dois homens identificados como Giovanni, que é nascido em 17 de abril de 99, natural do Rio de Janeiro, residente em Monsenhor Tabosa. O segundo preso, Arlan, é identificado como Arlan, nascido em 96, natural de Monsenhor Tabosa, residente lá mesmo, no bairro Jucazes. Portanto, esses foram os dois que foram presos. Eram por volta de 11 horas, quando uma das viaturas em um serviço de rotina ao abordarem um dos acusados ou suspeitos lograram êxito em aprender, fazer a apreensão de uma arma, pistola .40 na ocasião em que foram apresentados na delegacia de Crateus para procedimentos cabíveis. A princípio era um acusado e um suspeito, né? Segundo a versão apresentada por eles, o que eles falaram lá, a arma era apenas para ambos se defenderem. Os objetos apreendidos no total foi uma pistola, essa pistola .40, sem numeração, 29 cartuchos de pistola .40, um revol, aliás, um celular Motorola danificado e 38 reais em dinheiro. .40, lembrando que essa dupla .40, andava nessa moto .40, andava nessa moto Honda Fan 160 preta com placa de tamboril. .40, e o trabalho da polícia foi comandado pelo sargento Sales e equipe com apoio total do Major Veiga, que é o comandante da terceira companhia da APM sediada em Santa Quitéria, , juntamente com o Coronel Vicente, comandante do 7º Batalhão da APM sediado em Crateus .40, e Coronel Adrianizio, comandante do CPI Norte . .40, então, gente, estas foram as informações que a polícia repassou para a imprensa. .40, então, está aí, mais uma vez, uma prova de que o crime não compensa, né? .40, andando na ilegalidade, não vale a pena. .40, andando na ilegalidade, já já eu mando alô para você que compartilha nossa live, Você que compartilhou, vai compartilhar agora, mas antes a gente fala para você das lojas águia que dispõem dessa grande promoção onde você tem uma excelente vantagem, você pode pagar em até 12 vezes sem juros, sem acréscimo, pelo menor preço de avista todo e qualquer material de construção que você comprar lá e vale a pena porque você economiza, eles fazem entrega em domicílio para toda a região você entra em contato pelo whatsapp que é o 999661001, portanto lojas águia O empreendimento do nosso amigo Aristóteles Linhares, que agradece a sua preferência e você de toda a região, aproveite Temos também o apoio cultural de Cleone Ximenez, empreendimentos em Varjota, Movelaria, Marmoraria e Vidraçaria Localizado na saída para Cariré Apoio cultural também de Edgar Procópio, corretor de imóveis, intermediando seus sonhos E ainda, lembrando que você que vai comprar ou vender imóvel, fazer algum negócio com imóvel, fale com Edgar Procópio Você de Varjota e cidades vizinhas Temos também, meus amigos O apoio de Lira Perfumes e Cosméticos da Rino D Você pode pagar em duas vezes sem a Cresce, uma entrega facilitada E você entra em contato com a gente pelo nosso whatsapp que é o 999, aliás, 993799537, prefixo 88 Portanto, meus amigos Nós agora, eu vou cortar para mim agora, para poder Mandar aqui um alô para vocês De toda a região que nos acompanha Especialmente você que compartilha nossa live Receba o nosso muito obrigado de coração Vamos nós aqui ver Aqui quem são As pessoas que Vamos ver se alguém compartilhou nossa live Com certeza Muito obrigado de coração a vocês todos Que compartilharam Já estou vendo aqui Deixa eu ver Vamos nós Um alô para o meu amigo Sargento Cordeiro Da honrosa e gloriosa Polícia Militar do Ceará Policial destemido Um abraço Meu caro Sargento Cordeiro Direto de Drolândia Muito obrigado pela sua Audiência A cumprimentar também o Metalu O Racinha, né Foi a primeira pessoa que comentou aqui Muito obrigado Metalúrgica O Racinha Abraçar também Nazaré Souza Porque é super fã Registrada pelo Facebook É uma prova de que ela já entrou Muitas vezes Para assistir nossa página Muito obrigado Deixa eu ver quem mais Toninha Melo Super fã Registrada pelo Facebook É o Facebook que está dizendo Que ela é super fã De acordo com o selo aqui Que aparece aqui No comentário Que ela faz Então muito obrigado Amiga Toninha Melo Minha irmã Um abraço Abraço também para a Lenny Alves Que sempre compartilha também Nossa live E além disso É super fã da nossa página Um abraço Muito obrigado Alô para o Orlando Dias Rapaz Mais uma vez Está aqui como compartilhador Direto de Parambu Mora na cidade de Parambu Onde o céu é mais azul Vamos rimar um pouquinho Meu amigo Um abraço para você Essa rima não é muito fácil Né? Mas meu abraço Muito obrigado Orlando Dias de Parambu Onde o céu é mais azul Mostrando que a nossa audiência É de norte a sul É isso aí Um abraço também para Duila Souza Super fã da nossa página Muito obrigado É Eu já falei a notícia toda Viu Duila Eu acho que você foi que entrou Um pouco atrasada Viu Mas meu muito obrigado Ah é É ele né Valeu Cláudio Paiva Você que entrou atrasado Viu gente Aí você A gente já entra direto Com a notícia Né? Você que entrou atrasado Você Quando a live terminar Você volta lá Né? No início E vê a notícia Tá bom? E a gente agradece O Cláudio Paiva Direto do Rio de Janeiro Assistindo a gente Meu abraço Rosa Medeiros Pedindo alô Para a cidade de São Benedito Alô Rosa Medeiros Um abraço para você Muito obrigado Para todos os nossos Irmãos cearenses Aí de São Benedito Alô Dia 6 Maciel Dizendo que é nosso fã Muito obrigado Meu amigo Só faltou dizer De qual cidade Né? Deixa eu ver aqui Quem mais? Vamos ver aqui Minha amiga Minha irmã Sozinha Alves Aqui mesmo Da cidade de Varjota No nosso Ceará Muito obrigado Dedéca Lopes Faustino Direto de Fortaleza Muito obrigado Pela audiência Vamos ver aqui Quem foi que Vamos ver aqui Se a gente Parece que tem mais Compartilhamentos Deixe-me ver aqui Deixe-me ver aqui Então deixe-me ver aqui Quem mais compartilhou Agradecer Agradecer demais ao Orlando Dias Porque agora eu estou vendo Que ele compartilhou Em mais de um grupo Do Facebook Muito obrigado Orlando Compartilhou bastante Em vários grupos Em vários grupos Muito obrigado Deixe-me ver aqui Agora Vamos finalizar Já mandei o alô Para as pessoas Repassamos a notícia Para vocês Que Deus abençoe E proteja vocês Sua família E até nossa próxima live A qualquer momento É... Não sei se Hoje ou só amanhã Mas... Deus é que sabe Com ajuda, permissão E proteção de Deus Forte abraço Meus amigos E proteção de Deus